Muito bem, então tá bom. Leci Brandão com a gente aqui na Transcontinental. Vamos de mais música aqui no nosso Pagode 90. Vamos tocar uma música do Almir Guinetto, gente. Aquela que eu gravei naquele Autoestima. Foi o primeiro CD da trama, do Almir Guinetto. Almir Guinetto e Adalto Magalha, se não me engano. Um, dois, três. Nada me faz sofrer Quando estou estendido em tuas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão Vem me fazer sorrir Eu espero a sua rendição Não demore com a sua decisão E confesso feliz em tuas mãos Veja bem, veja bem O amor não é dinheiro para se querer guardar Abra o teu cativeiro pra poder me libertar E vem Que estarei esperando você Nessa eterna prontidão Solte o teu sentimento O tempo não vai no tostão E vem Nada me faz sofrer Quando estou estendido em tuas mãos Não consigo medir a dimensão Não me deixe perdido nesse mundo tão Vem me fazer sorrir Nossa Senhora Nossa Senhora Que estarei Que estarei esperando você Nessa eterna prontidão Solte o teu cativeiro pra poder me libertar O tempo não vai no tostão E vem E vem E vem E vem E vem...